O Instituto Recicleiros trouxe para Cajazeiras, através da oportunidade disponibilizada no seu último edital, no ano de 2019, uma luz no fim do túnel, diante da problemática que todos os municípios enfrentam, nesse desafio que é promover o melhor gerenciamento dos municípios sólidos nos seus municípios. Então nós tivemos a felicidade de sermos um dos 12 municípios que foram selecionados nesse último edital do ano de 2019 e desde então nós estamos desenvolvendo todas as ações necessárias junto ao Instituto Recicleiros para que nós possamos implantar essa coleta seletiva. Já temos o nosso plano municipal de coleta seletiva elaborado e entregue. Teremos a inauguração nos próximos meses da nossa unidade de processamento de materiais recicláveis. Tudo isso como prevê o termo de colaboração existente hoje entre o Instituto Recicleiros e a Prefeitura Municipal de Cajazeiras, elaborado toda a luz do marco regulatório das organizações da sociedade civil, o que nos permite e permite aos municípios o desenvolvimento de uma política pública municipal de forma perene, de forma contínua. Então você que é gestor público municipal, gestor municipal, que tem também essa vontade de desenvolver essa necessidade, e mesmo diante de tantas as dificuldades, principalmente financeiras, que a gente encontra para poder tornar isso uma realidade, venha você também fazer parte do maior programa estruturante de coleta seletiva e reciclagem do Brasil.